O Chile amanheceu arrasado nesta quinta-feira após o terremoto de 8,3 graus que atingiu o país. Uma das zonas povoadas mais afetadas, de acordo com o primeiro balanço, seria a localidade de Ilapel, de 31 mil habitantes e 230 quilômetros ao norte de Santiago. Ondas danificaram a costa do povoado de Tongói, na região de Coquimbo. O alerta de tsunami já cancelado motivou a transferência de moradores às partes mais altas das cidades, mas a maioria já retornou às suas casas. Pelo menos oito pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após a catástrofe.